Se prepare que o calor deve aumentar ainda mais nesse final de semana aqui na capital e região metropolitana. E tem gente que comemora a alta da temperatura. É que ela significa também para alguns aumentos nas vendas, né gente? É o caso das sorveterias e as fábricas e vendas de ventiladores. Vamos ver. Loja praticamente vazia e os telefones não param de tocar. O problema é o estoque. Já foi todo vendido. A procura cresceu tanto que o proprietário já está vendendo até as peças do mostruário. A procura de ventiladores cresceu 80%, certo? Se tivesse entre mil a duas mil peças nesta semana, já tinha vendido todas e faltaria para entregar. Segundo o vendedor, a matéria-prima usada na fabricação dos ventiladores está em falta. A gente tem a nossa fábrica aqui em Belo Horizonte e tem terceiros. Mesmo os terceiros e nós estamos com dificuldade em compra de material, como caixa de papelão, chapa, alumínio, cobre, rolamento, entre outros produtos, para montar o produto e entregar ao consumidor final. E nesse calorão, a loja está perdendo vendas. Tem gente que leva o que tem, mesmo tendo que pagar um pouco mais caro. Eu queria um maior, um preço mais acessível, mas como não tem, leva isso mesmo. E o aumento da temperatura também refletiu nas vendas por aqui. O consumo de café gelado, açaí e sorvetes cresceu mais que o esperado para o mês de setembro. E por falar nisso, estão servidos? Foi uma grata surpresa que a gente teve mais que 50% de aumento. E claro, que esse calor também ajudou, além do sentimento de segurança das pessoas saírem, tudo distanciado, garantindo os protocolos. Então, estamos muito felizes com esse aumento. O aumento nas vendas é uma ajuda que veio na hora certa, já que o comércio ficou três meses parado. Cristiane aproveitou o período para inovar. Desenvolvemos o delivery e a grata surpresa é que ele continua, mesmo tudo flexibilizado, continua muito alto. O pessoal pede muito em casa. Então, isso também foi uma grata surpresa. Açaí, uva, manga, pistache. O sabor não importa. Importante mesmo é se refrescar. Podemos nos preparar principalmente para o calorão da sexta e do sábado aqui na região metropolitana, quando a temperatura vai bater o recorde histórico aí. Pode passar dos 37 graus aqui em Belo Horizonte. E a partir de domingo, com a passagem de uma frente fria pelo litoral, vai aumentar a nebulosidade, aumenta um pouquinho a umidade, a temperatura cai um pouco. Mas as temperaturas continuam altas, diminui um pouco somente a partir do dia 12, com a chegada de uma frente fria vinda do sul do Brasil.